Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química resolvendo uma questão que fala sobre as ligações químicas. Considere os dados abaixo. Temos aqui elementos químicos e os números atômicos desses elementos. Temos o elemento hipotético A, elemento D, E, J e M e os seus números atômicos. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons quando a gente tem um átomo que está no seu estado fundamental, beleza? Então, o número atômico que é representado pela letra Z, ele é igual ao número de prótons, que será igual ao número de elétrons quando a gente está falando de um átomo no seu estado fundamental. Então, aqui eu vou ter o A tendo o número atômico 6, ou seja, ele tem também 6 prótons e tem também 6 elétrons. A mesma coisa a gente vai ter para D, que vai ter 9 prótons, 9 elétrons e o número atômico é 9. E assim por diante, beleza? Agora, o que a gente vai ter que salientar aqui, o que a gente vai ter que ficar esperto nesse exercício? Ele fala para a gente assinalar a opção que contém a combinação que não é provável, ou seja, que não ocorreria entre os elementos que nós temos. Um A, D4, letra B fala J, D, a letra C fala D2, letra D fala E2 e a letra E fala M, D2. Uma forma da gente fazer esse exercício com mais facilidade seria a gente descobrir quem são esses elementos atômicos a partir dos seus números atômicos. Se eu pego uma tabela periódica e eu vejo o número atômico 6, eu sei que esse é o número atômico do átomo de carbono. Então, eu posso dizer que o elemento A, na verdade, ele é o carbono. O elemento D, com o número atômico 9, é o flúor. O número atômico E, com o número atômico 10, é o neônico. O número atômico do J, que é igual a 11, é igual ao do sódio. E o M, que é igual a 20, é igual ao do cálcio. Isso a gente pode observar assim, olha só. Vamos olhar para o caso do carbono, que tem número atômico igual a 6. Vou chegar aqui bem perto, vocês observam que em cima da letra C, que representa o átomo de carbono, você tem o número atômico igual a 6, que é o número atômico do carbono. A mesma coisa a gente observa para os átomos que estão aí em volta dele, né? Lembra, tinha o flúor lá também, ó. Número atômico 9, o neônico, o número atômico 10. É só você descobrir quem são esses elementos químicos. A partir da posição desses elementos na tabela periódica, a gente também sabe que tipo de ligações eles podem ou não estar fazendo. Vou subir mais um pouquinho aqui. Vamos voltar lá para o nosso exercício, né? Está aqui em cima. Vamos para cá. Beleza. Então, olha só. Assinale a opção que contém a combinação não provável. O que seria não provável? Um AD4. Quem que é o A? É o átomo de carbono fazendo ligações. Com quatro flúors. É possível esse tipo de estrutura? Essa é a letra A. A letra B fala para a gente o seguinte. Se é possível esse tipo de estrutura. JD. Eu vou pegar o J primeiro, que é o Na, que é o sódio. E depois eu vou colocar o D, que é o flúor. A letra C fala para a gente que é D2. O D é o flúor. Então, teria dois flúors fazendo ligações entre eles. A letra D fala E2. Quem que é o E? É o neônio. Eu teria dois neônios se ligando um com o outro. E a letra E, ela fala para a gente MD2, que seria eu ter o cálcio, que é o M aqui. E o D2, que é o flúor. Dois átomos de flúor se ligando com o cálcio. Dessas alternativas aqui, qual para vocês é improvável de acontecer? Lembra-se que o gás nobre, o neônio, que o neônio é um gás nobre. Então, ele não vai poder estar fazendo ligações químicas com outro neônio. Os gases nobres tendem a não fazer ligações químicas. Então, essa daqui é a alternativa que é incorreta. É a que não é provável que vá acontecer. Então, a letra D, onde fala E2. E esse E2, por ter número atômico 10, a gente descobriu que é o neônio, ele não poderá estar fazendo ligações químicas com outro átomo de neônio. Agora, das outras ligações, todas são possíveis. O átomo de carbono, vamos lá para a letra A, mostrar a explicação dela. O átomo de carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, que é a sua última camada. O átomo de flúor tem 7 elétrons na sua camada de valência. Isso a gente pode observar aqui, pela própria tabela periódica. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons em sua camada de valência. Já o flúor, que está logo ali ao lado, ele está na família 7A. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Voltando aqui em cima. Então, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência e o carbono tem 4. Só que aí eu vou ter 4 flúors em volta dos carbonos. Cada átomo de flúor vai fazer uma ligação química com 1 elétron do carbono. Olha só. O que vai acontecer? Todos os 4 átomos de flúor vão ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, porque eles tinham 7, mas vão compartilhar 1 elétron com o carbono. E o carbono vai ter também 8 elétrons em sua camada de valência. Então, tanto o flúor quanto o carbono completam a regra do octeto aqui. Então, olha só. 8 elétrons na camada de valência para o carbono e 8 elétrons na camada de valência para o flúor. Na letra A, isso acontece uma ligação que a gente chama de ligação covalente. Por quê? Porque tanto o flúor quanto o carbono são não-metais. E a gente sabe que quando a gente tem não-metal reagindo com não... Eu vou colocar aqui como sendo ametal. Está na mesma, tá? Um ametal reagindo com ametal, a ligação é covalente, tá? Então, aqui a gente tem uma ligação que a gente chama de covalente. Na letra B, já o que eu encontro é um metal reagindo com um não-metal. Esse tipo de ligação aqui é uma ligação que a gente chama de ligação iônica. E ela ocorre também, tá? Ligação iônica. Nessa ligação, o não-metal, que é o flúor, vai ganhar 1 elétron. E o sódio vai perder 1 elétron para o flúor. Aqui, eu tenho uma ligação na letra C entre 2 não-metais. Eles vão compartilhar elétrons. Na letra C, é a mesma coisa. Ele tem 7 elétrons aqui na sua camada de valência. Outro flúor também tem 7 elétrons na sua camada de valência. Eles compartilham esses 2 elétrons. Cada um vai ficar com 8 elétrons. Na letra D, a gente já viu que é incorreta, porque o gás nobre já é estável estando sozinho. Ele não precisa estar fazendo ligações químicas. E na letra E, novamente, eu tenho um metal com não-metal. E aí, a gente tem que ver que sempre que nós temos metal e um ametal se ligando, ametal, o que a gente tem aí são ligações chamadas de ligações iônicas. E a ligação iônica acontece assim. Você tem o cálcio e você tem o flúor. O flúor precisa ganhar 1 elétron para ficar estável. Então, sua carga fica a menos 1. O cálcio precisa perder 2 elétrons para ficar estável. Sua carga é mais 2. E aí, a gente inverte os índices aqui. O flúor vai ter um índice 2 e o cálcio vai ter que ter um índice 1. Então, fica cálcio 1, flúor 2. Como aqui é número 1, a gente tende a não representar. Então, eu vou colocar cálcio, flúor 2. E essa daqui é a fórmula molecular que a gente tem aí para esse composto, que é o floreto de cálcio. Eu sei que o cálcio tende a perder 2 elétrons porque ele está na família 2A. Por ele ser um metal, ele perde elétrons. Na família 2A, todo mundo aqui, olha o cálcio aqui, perdem 2 elétrons. E o flúor que está na família 7A, todo mundo da família 7A tende a ganhar 1 elétron. Por isso que a carga do cálcio é mais 2, porque ele perde 2 elétrons. E por isso que a carga do flúor é menos 1, porque ele ganha 1 elétron. Tranquilo? Basicamente, isso aqui a gente fez a explicação de ligações iônicas e ligações covalentes. E falamos que o gás nobre, aqui na letra dele, não pode estar fazendo ligações químicas para tentar se estabilizar, pois ele já é estável. Os gases nobres, que são essa última coluna que a gente tem aqui, que está cortada. Deixa eu vir para cá, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, todos esses caras aqui, eles já são estáveis. Então, eles não precisam estar fazendo ligações químicas para se estabilizarem. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso. A alternativa correta, que seria a incorreta aqui, é a letra D. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um WhatsApp para o número que está na descrição deste vídeo.